Vai começar o maior desfile de modelos infantis da face da terra Com vocês, Dead Rock Brasil! Vamos fazer bar... Uou! Bom dia! Olha só, parece que foi orquestrado! Pessoal, bom dia para vocês! Sejam todos bem-vindos ao Catwalk Brasil! E esse Catwalk Brasil é muito especial, porque hoje nós vamos fazer uma viagem pelo tempo e pelo espaço! Catwalk Brasil, a máquina do tempo! Tan, 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 tan! Hoje nós vamos viajar das décadas de 60 até os anos atuais! Vamos fazer uma retrospectiva! E nesse palco nós não só teremos desfiles, mas também celebridades, performances e muito mais! Legal? Agora eu quero o seguinte, que vocês recebam com a grande salva de palmas o pessoal do CNA! Com vocês, Thais, Paula e Elida! Olá, gente! Vem cá! Vem cá! Não se acém! Tudo bem, pessoal? Boa tarde! Bom dia ainda, né? Bom dia! Tudo bem? Vocês estão com um shake aqui, é isso? Não, não é shake ainda para emagrecer, mas todo mundo vai ganhar um vale-copo para ir retirar lá na nossa unidade para poder fazer o shake e ficar fitness, tá bom? Ó, vocês já ganharam um presente hoje, olha só! De cara, já ganham um presentão aqui com a gente! De cara! Ó, mas deixa eu te perguntar, o que vocês estão fazendo aqui hoje? Qual o recado que vocês têm? Legal! Pessoal, nós sabemos que a língua, ter um segundo idioma é muito importante, né? Hoje, principalmente no mundo que os filhos de vocês e que vocês vão entrar. E a Y Brasil entrou com uma parceria com o CNA e nós temos descontos especiais para todos fazerem tanto o curso de inglês quanto o curso de espanhol conosco. No final do evento, nós vamos entregar um kitzinho assim, tá? Tá explicando sobre a nossa parceria, tem aqui as informações da nossa escola e também tem um vale-copo que vocês vão retirar lá na nossa unidade, no CNA Santo Amaro, que fica aqui na Avenida João Dias, bem pertinho aqui do shopping, tá bom? Quantos por cento de desconto? 35% de desconto para vocês começarem a fazer o curso com a gente, tá bom? Uau! É um super desconto, uma oportunidade sem igual. Tá legal? Eu também posso? Pode, todo mundo pode. É só falar que é da Catwalk, da Y Brasil, e ir lá conversar com a gente, tá bom? Pessoal, uma salva de palmas para ela! Muito obrigada! Bom evento para vocês! Obrigado pela presença de vocês aqui, muito obrigado! Obrigada! Eu quero 50% para mim, tá bom? A gente conversa! E agora com vocês, nós temos uma grande homenagem para o Dia das Mães, ela que é a nossa violinista, a violinista do grupo Y Brasil, com vocês, Juliana Sakura! Uma salva de palmas para ela! Obrigada! Vem cá, Juliana! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vamos até aqui na ponta! Tudo bom, Ju? Sim! Você está pronta para encantar essa plateia? Eu acho que sim! Então vamos lá! Eu quero ver o que você trouxe para a gente hoje, legal? Manda ver! 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 O que é que a gente acha? O que é que essa é? Manda ver! homenagem do grupo Y Brasil e Boa Vista Shopping para todas as mães do nosso evento. Parabéns a vocês, mães! Ju, você mandou muito bem, muito obrigado. Ó, agora você vai lá pra trás, legal, vai se preparar pra próxima apresentação e a gente vai chamar aqui uma convidada muito especial. Fechou? Muito obrigado. Uma salva de palmas pra ela! Pessoal, este evento é uma realização do grupo Y Brasil em parceria com Boa Vista Shopping e também com a Horizonte Eventos. Uma salva de palmas pra eles! Agora, nós vamos chamar ao palco ela que cantou e encantou no The Voice Kids. Uou! Quero que vocês recebam ela com a calma, não fique tensa, calma! Ela está chegando, não se desespere, calma, calma! Quero que vocês recebam com uma grande salva de palmas, ela que é pequena no tamanho, mas imensa no talento, com vocês, Luísa Gatay! Bom dia, gente! Tudo bem? Tudo bom, Luísa? Ó, o palco é todo seu, tá bem? Ok! Solta o som, DJ Alemão! Aqui sempre, sempre à beira da água Desde quando eu me lembro Não consigo explicar Tento não causar nenhuma mágoa Mas sempre volto pra água Mas não posso evitar Tento obedecer, não olhar pra trás Sigo meu dever, não questiono mais Mas pra onde eu vou Quando vejo estão Onde eu sempre quis O horizonte me pede pra ir Tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou E se as ondas te abrirem pra mim De verdade Onde eu vou? Se eu for, não sei Ao certo, quão longe eu vou Eu sou moradora desta ilha Todos vivem bem na ilha Tudo tem o seu lugar Sei que cada dia em toda a ilha Tem função nessa ilha Talvez seja melhor tentar Posso liderar o meu povo então Sem penhar essa tal missão Mas eu sei calar o meu coração Porque sou assim Essa luz que não mata de mim Me invade Será que eu vou? Ninguém tentou E se as ondas se abrirem pra mim De verdade Onde eu vou? Vou atravessar para além do mar O horizonte me pede pra ir Tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou E essa luz que do mar bate em mim Me invade Onde eu vou? Será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu vou? Como foi esse? Olha, muito treino Muito treino Que idade você tem? Dez Dez anos Você treina há quantos anos? Me fala Há quanto tempo você treina canto? Olha, eu canto desde pequenininha Mais ou menos Desde uns dois anos Eu sempre amei a música Gente Em casa Quando eu era bem pequenininha Eu me fantasiava E eu pedia pro meu pai começar a filmar E minha mãe me dava o microfone E eu ficava imitando lá os cantores famosos E aí Era a maior festa em casa Olha só Muito talento, viu, Luísa? Parabéns Obrigada Agora eu quero saber o seguinte Você trouxe mais outra surpresa pra gente? Sim, trouxe mais uma música Que tá bombando agora Bombando? Bombando Bombando Que música é essa? É O Sol do Vitor Clay Gente Essa música tá ficando muito conhecida Ela tá muito legal O Sol Vitor Clay É isso? Vamos lá Faz o seguinte Você vai virar apresentador agora Ok Legal E você vai pedir pro DJ alemão ali Tá vendo ele ali, ó Fazer assim, ó Solta o som, DJ alemão! Solta o som, DJ alemão! Vamos, Catwalk Brasil! Oh, Sol Vê se não me esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, Solta o som, DJ alemão! E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja a mim, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 quem foi Oh sol, vê se não esquece, ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece, a minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo Que assim seja a mim, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vou me despedir porque dói, não vou brigar pra ficar Quero estar contigo e sem ti, ser seu e só Sem ter que justificar o tempo em que eu sumi Seja o que Deus quiser, deixe-me ir E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Obrigada! Luísa, parabéns, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ó, agora é um grande momento Pra todos nós aqui Um grande momento Um grande momento Uau! Sabe por quê? Porque vai ser o desfile Calma, não, não, antes disso A entrevista? Isso, porém Uma entrevista, pronto O que é que tem de grande na entrevista, você sabe? Hum... Não Me conta Eu vou te explicar É o seguinte Você Com a sua experiência na carreira artística Vai olhar bem nos olhos desses pais aqui Tá vendo? E vai tirar um pouquinho desse peso Dessa tensão Eles estão ansiosos Muito Você vai falar um pouquinho da sua experiência Sim Legal E depois vai dar uma super dica pra eles, legal? Ok Ó, você me disse que começou a carreira logo cedo Você está com 10 anos Sim Eu estou com 10 anos É o seguinte Como foi participar do The Voice Kids? Conta pra gente Então, pra quem não sabe Eu participei do The Voice Kids Da edição de 2017 E foi uma experiência muito legal pra mim Eu perdi muita timidez lá Eu fiz muitos amigos Eu aprendi muita coisa Foi uma experiência que vale muito pra mim E até hoje E até hoje, tudo que eu aprendi Eu levo pra tudo que eu faço Olha só Você participou do time do Carlinhos, foi isso? Isso Do Carlinhos Brown Como é que foi trabalhar com ele? É divertido? Nossa, ele é muito simpático E olha Hoje, até agora Eu ainda falo com ele Eu tenho contato dele E ainda falo com ele A gente se comunica E ele é muito legal Ele foi um técnico muito simpático Ele me ensinou muitas coisas também Olha só Luísa, agora me diga Você com seus 10 anos de idade Legal Me fala sobre seus planos futuros Você tem um longo futuro pela frente Olha Agora Eu quero ser uma grande youtuber Que eu montei um canal no Youtube Ah, você tem um canal no Youtube Sim, eu montei um canal no Youtube Que é Luísa com Z E Gatai com dois T Se inscrevam lá, gente Luísa com Z Gatai com dois T Isso Eu criei um canal no Youtube E meus planos pro futuro São Ser uma grande youtuber Continuar com essa carreira musical Olha só Continuar estudando muito E também Essa coisa do Youtube Nunca perdeu o foco Que eu posto toda semana também Então Vale muito a pena Se inscrevam lá Porque Eu posto muitos covers Toda semana tem vídeo novo, legal Isso Olha só Agora é o grande momento Grande momento Você vai olhar bem nos olhos Desses pais aqui E vai dar uma dica Que é imprescindível Para o início da carreira Dos filhos dele Porque é o seguinte Oi? Tudo bom? Porque é o seguinte Andar por essa passarela hoje Pode ser o início também De uma carreira artística Então Luisa Por favor Faça as honras Ok Como você falou Pode ser o início De uma carreira muito longa Que o filho de todo mundo aqui tem Gente Eles são muito fofos Encontrei eles lá Eles lá no camarim Gente Cada pessoalinha pequenininha Eles são muito fofos Gente Eu achei que eles são muito talentosos Eles ficam lá brincando Estão super à vontade E Em casa Eu acho que vocês tem que Incentivá-los Que nem meus pais fazem Isso Seus pais estão aí? Estão Ali é meu pai Oi pai E minha mãe ali Uma salva de palmas pra eles Irmãozinhos E também tem meus dois irmãozinhos ali Aquela de tigaria rosa E aquele menininho ali Tudo bom gente? Então os pais tem que incentivar em casa Muito Incentivem Se a criança quiser mesmo Seguir esse caminho Assim artístico Incentivem Treinem com eles em casa Olha Pega o corredor de casa E faz assim Vai filho Vai A passarela Entendeu? É Isso é muito legal A criança se diverte Ela aprende cada vez mais Vai perdendo a vergonha E é isso O nervosismo também Vocês tem que incentivar bastante A nunca ter esse nervosismo Porque sempre tem Eu mesma Sempre que eu venho aqui Eu fico muito nervosa Mas Sempre que você sobe no palco Você tem que perder o nervosismo Então vão treinando bastante em casa Como se fosse Aqui nessa passarela Que aí eles vão perder Ô pais Vocês já treinaram hoje passarela Viu? Já treinaram? Já Já treinaram Já? Já Nós descobrimos aqui o Tom Cruise Do Boa Vista Shopping Michael Jackson Aqui é a Dona Cristina Também Olha só Quanta coisa legal A gente teve hoje Então usa esse conhecimento Isso Passa pros filhos Inspirem eles também Sim Porque também Todos nós aqui A gente aprendeu Tudo que a gente sabe hoje A gente aprendeu Com os mais velhos Com os mais próximos Então ensinem bastante Pros seus filhos Tudo que vocês Tiverem de conhecimento Sobre essas coisas Olha só Luísa Muito obrigado Obrigada Tá bom Eu que agradeço Ó Você agora vai entrar lá Vai desconstruir a cantora E vai se inspirar E virar a top model E abrir nosso estilo Legal Tá bom Ó Muito obrigado Uma grande salva de palmas pra ela Gente Obrigada gente Até já Luísa Tchau Pessoal Agora é o seguinte Eu quero saber uma coisa Muito importante de vocês Quem quer desfile? Pera que eu não ouvi direito Quem quer desfile? Legal Vamos fazer um acordo Hoje vai ser o primeiro dia Desses jovens Nessa passarela Legal? Certo? Então eles tem que ser Muito bem recebidos aqui Fechou? Eu quero que vocês imaginem Que cada um desses jovens É o seu próprio filho Seu sobrinho Seu enteado Quando o filho da gente Entra na passarela Como é que a gente faz? Isso, isso, isso mesmo Vamos fazer um teste Eu vou usar meu poder de transformação E vocês vão usar seu poder de imaginação Pra imaginar que eu virei o seu próprio filho Legal? Eu vou entrar na passarela E se der tudo certo A gente começa o desfile Vamos lá Solta o som DJ alemão É daí pra cima Gente, é isso aí Pessoal Com vocês as marcas Marisa Pupilo E sonho de criança Vamos fazer muito barulho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto